Não sei se vocês já notaram, mas não curto muito focar em crítica, no lado negativo das coisas. Às vezes até forço um pouco a barra para ver o copo meio cheio, porque acho mais produtivo encarar a vida dessa forma. Então, para comentar, Júnior Cigano vs Jairzinho Rosenstruck, um dos destaques do UFC 252, vou começar pelo progresso. Isso porque o brasileiro, de fato, melhorou bastante em comparação com a derrota para o wrestler Curtis Blades, né, por nocaute. Cigano chegou sarado, com peso próximo àquele com o qual foi campeão do mundo há quase nove anos. O investimento foi forte na dieta e na preparação física, e isso ficou bem claro dentro do octógono. Aquele cara estático, lento da última rodada, deu lugar ao bom e velho Cigano, mais rápido, melhores tempos de reação e, principalmente, se movimentando bastante. Afinal, ele conhece bem o Jairzinho, com quem treina na American Top Team, e sabe de core salteado que parar na frente desse cidadão que carrega o míssel Tomahawk na mão direita não é opção. O ex-campeão venceu o primeiro round, na minha opinião, e também ia levando a melhor no segundo. Acontece que tinha algo estranho, e pau que dá em Chico, dá em Francisco. O Jairzinho também conhece o Cigano muito bem. Até aquele momento, o Surinamês nada tinha feito, parecia até uma estátua de cera, deixou a luta rolar, até que, num piscar de olhos, decidiu partir pra cima. E nesse único momento de blitz de Deus nos acuda, Cigano cessou a movimentação, parou de coxas contra a grade pra tentar revidar. Um golpe entrou limpo, nocaute e a quinta vitória do gringo no Ultimate, que se recupera da derrota pro Francis Enganou. E vamos lá, qual foi o erro de cálculo, na minha opinião, além desse momento do desfecho? Um, eu vou falar isso pra sempre, o esporte se chama MMA, e um cara que tem várias ferramentas e se recusa a usá-las, rasga a página do livro da história do esporte, escrita por Jorge Sampierre, Marco Ruas, entre outros caras inteligentes, cujo foco estava na carreira e no resultado, e não no nocaute. Pela milésima vez, Cigano é faixa preta de jiu-jitsu e treina wrestling há pelo menos 10, 12 anos. O treino dessa modalidade na American Top Team, inclusive, é puxado pelo Steve Moco, que foi membro da equipe olímpica americana, junto com Daniel Comer, Ben Asken e companhia, e o Cigano já tá nesse meio há muito tempo. Jairzinho, possivelmente, é o adversário mais cru na luta agarrada que Cigano já enfrentou, e não haver uma, sequer uma tentativa de queda não entra na minha cabeça. O ex-lutador Juan Jucão, principal córner do Cigano pra essa luta, inclusive no intervalo do primeiro pro segundo round, chamou atenção, abre aspas. Cigano, a queda tá sempre aí. E o segundo ponto, que talvez até explica o primeiro, é que Cigano não tem muita consciência que a sua quilometragem é bem alta. Ele não tá velho, ainda tem 36 anos, mas foram tantas guerras, tantos danos acumulados, que já tá num ponto que, pra preservar a carreira, precisa fazer adaptações e concessões. No passado, eu falei muito isso sobre o Anderson Silva aqui no canal. O jogo defensivo do cara depende muito de reflexo, de movimentação, de esquiva. Se ele tiver um segundo mais lento e com 40 e tantos anos vai estar, tudo vai por água abaixo. E aí precisa correr um pouco menos de risco, jogar fechadinho, guarda alta e tal. Olha o caso do Alistair Overeem, outro com quilometragem muito alta. Tava sendo nocauteado em sequência e refundou a carreira quando caiu nas mãos do cerebral Greg Jackson. Parou de engajar em briga franca, passou a contra-golpear, misturar as ações, cozinhar a luta pra aumentar o tempo de vida útil. Contra o próprio Jairzinho, por exemplo, Overeem virou Rastler, né? E tava vencendo bem até os últimos segundos do quinto round. Então, Cigano, por mais que tivesse em forma, esguio, rápido e sua mão sempre será pesada, a capacidade de resistir a golpes não é mais a mesma. E é exatamente por isso que se colocar na linha de tiro dessa forma contra um kickboxer do quilate do Jairzinho não faz qualquer sentido. Quando essa luta foi anunciada, eu lancei um vídeo aqui no canal, cujo título era Cigano, pense bem. Mas não tem jeito, a mudança tem que vir do cara. E quando ele disse essa semana que um dos dois sairia nocauteado, eu já entendi que ele ia rolar os dados novamente. Enfim, Jairzinho vai tomar a quinta posição no ranking do brasileiro e o próximo passo é bem óbvio. Derek Lewis, o quarto do ranking que lutou semana passada. Outra opção é fazer Jairzinho versus Curtis Blades. E esse sim, vai botá-lo pra baixo de novo e de novo pra garantir o resultado. Quanto ao Cigano, situação muito complicada. São três derrotas seguidas, todas por nocautes e dentro de uma janela de cerca de um ano. Não acho que corre risco de demissão, porque é ex-campeão e tem uma história bem grande com a empresa. Mas fica meio avulso na categoria e na próxima rodada já entra com a corda no pescoço. Capaz até de pegar mais uma bucha de canhão, como o Alexander Volkov, que também vem de derrota. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre essa luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Também falei sobre o desfecho da trilogia Daniel Cormier versus Steve Mjotid. Vocês conferem tudo clicando nesse link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.